Pessoal, se vocês não têm a postilha impressa, é mais difícil de responder isso aqui, porque é desenho, certo? É, então vamos lá. Marque os pontos. A51, peraí. Semana 5? É, semana 5. É, você tem que desenhar isso aqui, um rascunho disso aqui, porque olha, A5.1, você vai lá, 5, 1, é aqui, 5, 1. Só olhar, se for meu celular para carregar, eu vou dar aula na noite, posso ficar sem. Nossa, pessoal, não vai. Vou ficar sem, eu não consigo comunicar com os alunos que vão ter aula na noite. Não, tem que ver que tem mais aulinho, né? Não, não é, não é presencial. Presencial é um pouco. Ó, vamos lá. O A51 é aqui. Lembra que primeiro é o ponto X, ou seja, o primeiro é o horizontal, o X, tá vendo? Segundo é o Y, tá? Esse é o 5, 1, o A. 1, 5 é esse aqui. Toma muito cuidado, que isso aqui pode levar a erro, tá? Trocar o 5 pelo 1, 5, ó. Diferente. Igual aqui, C é 3, 4. 3, 4 é C. Sempre começa primeiro na horizontal, depois na vertical. Já o 4, 3, é aqui, o D. Tá certo? Agora, e o 0, 3? 0 é aqui, primeiro na horizontal, depois na vertical. Qual a semana mesmo? Semana 4. 0, 3 é aqui. É semana 5. A gente fez A4 já. É, e pôr a letra, tá vendo? Semana F4, ó. F, semana, é... Ponto F4, então semana F4. F. E 0, 0 é a origem. É só pôr os pontos, tá vendo? Isso aqui é a coordenada. Isso aqui chama... Para ordenada. É, só pôr os pontinhos. Não precisa fazer o risco. Porque já tem, já tá com a deculada. Vocês viram que abriu o processo seletivo do IEF, né? Análise de currículo. Pronto. Pronto. Posso ir pro outro? Pronto. Pra quem não tem pé de pressa, dá mais trabalho que tem que desenhar. Na minha época era tudo desenhado, né? A professora fazia lá na luz, ia fazendo a régua, ficava 10 minutos só pra desenhar. Só que eu não quadriculava assim, né? Por isso que eu vi o jeito que você fez, Raiz. Tem gente que fazia o pontilhado assim. Mas é quando você não tinha o quadriculado... É, porque é muito difícil fazer nessa mesa aqui. Não precisa fazer isso aqui. É. Vocês não tem ideia da dificuldade que é usar essa mesa aqui. Depois, qualquer hora, tentar aqui pra você ver como é difícil. Não fica a mesma caligrafa, igual eu vou escrever meu nome. Até consigo, mas é difícil. É, mas eu tô fazendo devagarzinho. Não fica muito bom, não. Posso ir pra frente? Posso. Se não puder, se aviso. Então, vamos lá. No plano cartesiano abaixo, temos representado o octógono de vértices. Essas letras aí. Escreva os par ordenado de cada vértice. Então, é só colocar A, B, C, D, E, F, G e H e colocar a coordenada deles. Tá? Tem que tomar muito cuidado. O pessoal tem dificuldade quando a letra tá em cima dos eixos. Essas retas aqui, o Y e o X, chamar de eixo. Tá? Isso aqui é o eixo. É, aí você vai colocar o A igual e resposta. Entendeu? Igual o A. Olha aqui, o A tá no zero, dois. Zero, dois. Já o B tá no dois, zero. Sempre primeiro horizontal, depois é vertical. O C tá no quatro, zero. O D. O D tá no seis. Porque descendo aqui pra baixo, descendo, é claro que sempre pra baixo. É seis, dois. O E continua no seis, mas foi pro quatro. O F. Quatro, cinco. O G. Dois, cinco. E o H, meu Windows, é pirado. Zero, quatro. Cuidado pra não pôr quatro, zero, tá? Primeiro, sempre que eu vou usar um par ordenado, primeiro é o que tá aqui, depois é o que tá aqui. Primeiro o eixo deitado, depois o eixo em pé. Só pra não confundir. Esse eixo deitado aqui é o eixo X, e esse eixo deitado é o Y. Deixa eu ver se a internet tá comigo. Certo? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eles fizeram aqui, no aplicativo aqui, o GeoGebra. Só apagar isso aqui. Ah, por isso que tá travando. Como é que eu zero isso aqui? Empare tudo. Não sei zerar. Então... Quero mostrar um negócio pra vocês. Esse aplicativo aqui, eu acho que vai ser meio básico no ensino médio de vocês. Olha a coordenada aqui. Não sei se vocês estão enxergando os números. Zero, um, dois, três, quatro. Deixa eu dar um zoom aqui. É, agora ficou... Dei um zoom, apareceu os números com vírgula. Ó, se eu colocar um ponto aqui, olha ali, ó. Apareceu lá, um, três, tá vendo? Se eu arrastar esse ponto, ó, colocar esse ponto ali, ó. Três, zero. Olha aqui, ó. Quatro, um. Eu também posso digitar, se eu quiser saber onde que é o ponto, três, um. Três, vírgula, um. Enter. Ele coloca ali onde eu quiser. Tá? Sete. Seis. Ali, o sete, seis ficou lá em cima. É, e não é só pra isso que ele serve. Serve pra muita coisa. Tá? Depois a gente vai ver aos poucos, tá? Mas colocar um par, é só vir aqui e digitar o par que eu quero. Três, dois. Se eu quiser saber onde que é alguma coisa, é só clicar nessa setinha. Mover. Eu pôr o ponto onde eu quiser, tá? Dá pra pôr até o ponto pra se mover. Igual aqui. Olha essa questão. É pra marcar esses pontos e ligue, tá? Vou anotar na lousa pra vocês. Pra gente, pra ficar mais fácil de entender o que que eu vou fazer. Ó. É o zero, zero. O zero, dois, quatro, sete, quatro, cinco, zero. Tá? Vou mostrar como o GeoGebra facilitaria demais isso. Só dar um apagaturo. Olha lá. Só começar. Qual o primeiro ponto? Zero, zero, né? Peraí que eu fiz cagado. Zero, zero, entre. Foi o primeiro ponto. O outro, dois, quatro. Olha lá. Dois, quatro. Depois, sete, quatro. Matemática vai ser muito disso, de usar a tecnologia. Depois, cinco, zero. E é pra fazer o polígono. Então, só escrever aqui, ó. P-O-L-I-G-O-N-O. Peraí. P-O-L-I-G-O-N-O. E os pontos? A, B, C, D. Enter. Aí, ó. Feito. É, escreve polígono. Põe. É o exercício é pra fazer isso, tá? É. Aí, vamos fazer. Então, ó. Zero, zero. Aqui. Dois, quatro. Sete, quatro. Cinco, zero. E só ligar. Viu que ficou igualzinho? Só retinho, né? Não, pessoal. Não, assim. Eu tô falando igualzinho em ideias, né? Qual polígono você encontrou? Um paralelogramo. Ali dá pra você achar o comprimento do lado, a área, tudo. E só ligar o comprimento do lado, a área, tudo. Com o quadrilátero, também tá certo. É um quadrilátero. Tá vendo só vocês e a raiz, ou tem mais gente vindo? Ontem não veio ninguém diferente. Pronto. Pronto. Deixa eu mostrar pra vocês. Se eu quiser a área das figuras, é 20, ó. Tá vendo? Tá vendo 20 ali na setinha? Se eu quiser o tamanho do segmento, eu quero saber quanto que é a B, ó. 4,47. Vou saber essa distância aqui, tá? E depois vai ser útil. Bom, vamos pra semana 6. Deixa eu ver aqui o que é o assunto. Ampliação de figura. Deixa eu só interromper a gravação e começar de novo. E aí, deixa eu ver aqui.